Entrei no navio do Bolsonaro. Entrei, entrei, entrei pelo canto. Entrei, entrei, entrei pelo canto. Entrei, entrei, entrei pelo canto. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? É óbvio que não. O médico tem alternativas e pode salvar sua vida com essa alternativa. O ministro da Ciência e Tecnologia afirmou, menos de cinco horas depois do anúncio do Butantan, que uma outra vacina apoiada pelo governo federal já havia sido registrada para testes na Anvisa. E parece que não há sinal de vida inteligente por aqui. Oi! Nós vamos apresentar hoje aqui a Butanvac, a primeira vacina 100% nacional. A gente vai viver! A gente insiste numa ferramenta chamada lockdown, que já está provada por várias experiências do mundo, que ela é ineficiente. Alguém vai morrer! Um pouco mais. Um pouco mais Fala um pouco mais Eu tenho a força Tu vens, tu vens Eu já escuto os textos Tu vens, tu vens Você é luz É raios, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu Eu já escuto os textos